Vira-me um riso de criança Virá talvez de uma esperança Ou de um sonho que passou Inesperado peregrino Sagrada é a sua missão Te abençoar a nossa voz Iluminar nosso destino Com a chama da inspiração Ele virá Quem nasceu para sempre Pra sempre virá É uma eterna semente Solta pelo ar Fecundando de felicidade Por onde for E assim será Ninguém vive feliz se não puder falar E a palavra mais linda É a que faz cantar Todo samba no fundo É um canto de amor Virá no riso de criança Ou uma lágrima de dor Virá talvez de uma esperança Ou de um sonho que passou Inesperado peregrino Sagrada é a sua missão De abençoar a nossa voz Iluminar nosso destino Como a chama da inspiração Ele virá Quem virá Quem nasceu para sempre E pra sempre virá Terra é uma eterna semente Solta pelo ar Fecundando de felicidade Solta pelo ar Fecundando de felicidade E assim será Ninguém vive feliz se não puder É falar E a palavra mais linda É a que faz cantar Todo samba no fundo É um canto de amor Lá 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 L